Uma pesquisa mostra que os produtos natalinos têm uma diferença de até 80% no valor, quase o dobro do preço de uma loja para outra. Mas alguns aliados podem ajudar nesta hora. Os aplicativos de celular. Doces, bebidas, carnes. É, nessa época do ano não dá para escapar de algumas delícias tradicionais, mas dá para tentar gastar menos. Um levantamento feito pelo Disque Economia da Prefeitura revelou que a diferença de preço entre os comerciantes é enorme. Dos 95 itens pesquisados em 16 estabelecimentos diferentes, a variação passou de 80%. No caso do espumante, o índice chegou a 80,3%. O panetone com frutas de determinada marca é outro exemplo. O preço variou de R$ 9,99 até R$ 19,99. Tem que pesquisar, quem pesquisa economiza, né? Claro, o consumidor tem que avaliar, né? Ele não vai encontrar num só estabelecimento tudo mais barato. Algumas coisas ele encontra num estabelecimento e outras coisas ele encontra em outro estabelecimento. Então, o ideal é fazer primeiro uma lista do que precisa comprar, né? Não vai com fome em mercado e com fome em mercado é furada, porque a gente compra mais do que precisa, mais do que pode. Então, tem que tomar cuidado. E se você não tem tempo de rodar de mercado em mercado, dá para fazer a pesquisa de casa através dos aplicativos, como o Menor Preço Paraná. Quem não tem nota fiscal não consegue reclamar depois, né? Então, tem gente que sai do estabelecimento e joga fora a nota fiscal. Não, guarda a nota, testa, compra um produto, vai abrir, olha, está estragado. Isso acontece, a gente vê acontecer. Então, guarda a nota, porque a nota é o que vai comprovar que você comprou naquele estabelecimento. Mais bacana, quem tem cadastro no Nota Paraná e pede CPF na nota, a nota fica arquivada durante 14 meses, o que é uma mão na roda para qualquer pessoa. A gente cansa de ver consumidor vindo aqui no Porcom, precisa fazer uma reclamação e não tem nenhum documento para reclamar. E aí, a vida fica mais difícil, né? Então, usar essas ferramentas que o governo do estado do Paraná disponibiliza para o cidadão, que são, sem dúvida nenhuma, uma facilidade, uma mão na roda para todos nós. Sem dúvida nenhuma. E é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos, é claro, principalmente dos Android aí, Samsung, Motorola e por aí vai, e também dos celulares da Apple e pesquisa lá. Menor preço e os outros aplicativos. É muito bom porque você compara os preços e vê ainda qual é a loja, né? Se está perto, se está próxima ou não. E aproveitar também para mandar um grande abraço para a Cláudia Silvano, que é um exemplo aí, sempre trazendo as melhores dicas. E em defesa do consumidor, não vou nem falar há quanto tempo. São dezenas de anos de defesa do consumidor, uma servidora pública aí que muito nos orgulha. Então, Feliz Natal a ela e a todos os outros servidores públicos que atuam para facilitar a vida das pessoas. E aí E aí